Bom, falar da saúde do homem, como se fala hoje, não era tão simples assim há alguns anos. Por muito tempo, a ideia de se cuidar esteve relacionada a uma questão prioritariamente feminina. Muito disso se deve à cultura paternalista, que por tantos anos reforçou que o papel do homem era o de provedor, enquanto da mulher é o de zelar pela casa e pela família. Esse cenário, felizmente, vem mudando em nosso país e em todo o mundo. Mesmo assim, alguns homens ainda deixam as questões de saúde em segundo plano ou ainda delegam a tarefa para as mulheres, para as mães, para as esposas, suas companheiras. Mas novembro é o mês que a gente aproveita para chamar a atenção desse público e puxar a orelha de todos esses homens. Com a campanha Novembro Azul, a gente discute a importância da prevenção ao câncer de próstata. Por isso, eu recebo no nosso estúdio o médico urologista, doutor Tarso Nassim Ben Ferraz. Seja bem-vindo ao A Casa É Sua, doutor. É uma boa tarde, um prazer receber aqui o senhor, viu? Muito obrigado, o prazer é todo meu. O senhor que já é de casa, dos tempos de rádio, agora aqui na TV, seja bem-vindo, viu? Bom, já começo perguntando o seguinte, doutor, como é que é feito o rastreamento do câncer de próstata? Então, o rastreio do câncer de próstata, ele é baseado em duas coisas. No exame do PSA, que é uma proteína que a gente colhe no sangue e ela vem direto da próstata. É produzida apenas pela próstata, então qualquer alteração nesse exame reflete alguma alteração na próstata. E pelo exame do toque retal. Então, quando a gente tem alguma alteração no exame do toque, que é o exame que a gente faz para examinar a próstata, aí a gente também observa que o paciente tem um risco maior de ter um câncer de próstata. Então, aí a soma desses dois exames, o exame do toque e o exame do PSA, a gente classifica o paciente como num risco alto, médio ou baixo para ter câncer de próstata. E todos aqueles pacientes com um risco maior, aí a gente encaminha para fazer uma biópsia, para confirmar o diagnóstico e aí a partir daí a programação dos tratamentos, né? Entendi. E quando que o homem deve começar a avaliação para a detecção desse câncer de próstata, doutor? Então, isso é uma coisa que varia muito conforme a sociedade de urologia que você siga. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens iniciem o rastreio do câncer de próstata a partir de 50 anos de idade. E aqueles homens com fatores de risco, que iniciem aos 45 anos de idade. E aí, quais seriam os fatores de risco para o câncer de próstata? Então, seriam aqueles homens que têm um parente próximo com câncer de próstata, seja pai, irmão, tio ou avós com câncer de próstata. O risco dele aumenta de 3 a 5 vezes de ter um câncer de próstata, na presença de algum desses membros da família. Aqueles pacientes que têm uma obesidade ou um sobrepeso significativo, também têm um risco maior para câncer de próstata. Os indivíduos da raça negra também têm um risco maior para desenvolverem câncer de próstata. E aqueles pacientes com uma dieta muito rica em gordura animal ou com uma quantidade pobre de vegetais, de grãos na alimentação, também têm um risco maior. O que eu falo? Eu falo que praticamente todos os brasileiros têm risco de aumentado para câncer de próstata, porque a nossa população é muito miscigenada, praticamente todo mundo tem um familiar, um antecedente negro na família. A nossa alimentação, a gente come muita gordura de origem animal, faz parte do nosso churrasco, do dia a dia. Então, a gente tem essa questão desse consumo. E a obesidade é uma doença praticamente endêmica no mundo todo. Então, é difícil a gente ter realmente aquela pessoa que tenha um baixo risco, que possa iniciar a partir de 50 anos de forma tranquila. E mesmo aqueles que não têm risco nenhum, ainda assim a gente observa algumas pessoas apresentando câncer em idades menores do que 50 anos. Então, eu costumo recomendar assim, que todo mundo comece pelo menos com 45, né? Idealmente, ou você faz a partir de 40 anos, pelo menos uma avaliação para o urologista te estratificar, ver qual que é o seu risco, e a partir daí de 45, conforme o seu médico orientar, mas praticamente todo mundo, ideal uma vez por ano. Legal. Doutor, eu abri esse bate-papo falando a respeito dos homens que muitas vezes fogem dos consultórios, né? Que as mulheres é que levam esses maridos, esses filhos para dentro do consultório. Como que é a rotina de consultório aqui em Três Lagoas? É recorrente isso também? É. Isso é assim, na verdade acontece não só com o próstata, com todas as doenças, com pressão, diabetes, sempre assim, alguém leva o marido. É difícil a gente ver o homem sozinho na consulta, entendeu? Às vezes vai, mas não é o mais comum. Agora, uma coisa que assim, a gente tem que reforçar esse ano na campanha, já era uma coisa que a gente estava batalhando desde o ano passado. A incidência de câncer de próstata estava aumentando 10% ao ano nos últimos anos, né? Por quê? Porque a gente faz mais rastreio, a gente descobre mais. E é com isso as pessoas têm um diagnóstico de câncer de próstata cada vez maior, e cada vez uma forma mais precoce, isso é muito bom. Mas no ano de 2020, a gente teve uma queda de 20% dos diagnósticos por conta da pandemia. A pandemia, as consultas urológicas no SUS diminuíram em torno de 33%. Então, assim, isso também aconteceu nos consultórios, de uma forma um pouco menor, mas aconteceu. E aí, desse ano, a gente também já teve mais 20% de queda em relação já ao ano passado. Então, assim, a gente tinha uma expectativa de diagnóstico de 65 mil casos de câncer de próstata para esse ano, mas até agosto desse ano só tinham sido 20 mil. Então, assim, a gente tem mais uns quase 45 mil diagnósticos para fazer esse ano, de pacientes que provavelmente vão vir a ter a doença, só que talvez não descubram, entendeu? Então, talvez a nossa estatística desse ano volte a ficar baixa por conta de falta dos consultas. Então, esse ano a campanha é muito importante, entendeu? Porque a gente precisa recuperar muita gente que não foi na consulta do orante o ano todo, né? Exatamente. O que pode parecer um número confortável, na verdade, são dados mascarados, né? Subnotificados. A gente teve uma subnotificação, um subdiagnóstico. As biópsias e os exames de PSA tiveram queda de 22%, 27% esse ano, né? E, assim, era para estar aumentando 10% e não caindo 20 e tantos por cento, né? E, nesses casos, doutor, o homem que deixou ano passado, passou o ano inteiro, pandemia, ficou com medo, não foi para sua consulta de rotina, 2021 também empurrou com a barriga, mas novembro está aí, a campanha está aí. Então, não deixa para a última hora, não deixa para 2022, esse é o recado? Exatamente. O recado é aproveita a campanha e marca a consulta. Já vai logo, por quê? Para avaliar. É, mas, assim, é impressionante. Às vezes a pessoa não tem noção, mas a gente faz muito diagnóstico de câncer de próstata no consultório. Esse ano ficou atrás do câncer de mama, mas é, assim, sempre o primeiro câncer em incidência na população. Então, assim, tem que procurar mesmo, não pode deixar passar, porque às vezes a pessoa acha, fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum desses fatores de risco, né? Por coincidência, hoje mesmo no consultório, um paciente de 47 anos não tinha risco nenhum, magro, zero de risco com câncer de próstata, entendeu? Então, assim, a gente vê muitos casos, entendeu? A pessoa, quando às vezes menos espera, ela aparece aí com uma notícia que às vezes pode ser ruim ou pode não ser ruim, né? Se a gente descobre numa fase tardia, é muito ruim, porque aí a chance de cura é muito pequena. O paciente com sintoma tem uma cura muito baixa, em torno de 20%, e ao passo que quando a gente descobre no rastreio, 80% dos pacientes curam com tratamento, né? Ou seja, ainda assintomático, né? Precocemente. Doutor, parece clichê, mas eu preciso perguntar com relação ao preconceito do exame do toque retal. Por que que ainda existe tanto preconceito? Eu acho que assim, o paciente quando ele vai na consulta, ele já não tem mais o preconceito. Eu acho que talvez o preconceito seja antes dele marcar, entendeu? Porque na consulta os pacientes já são meio mais tranquilos, mudou muito. Antigamente a gente tinha aquele pessoal que era muito mais, tinha um preconceito muito maior, né? Muito mais rígido com algumas situações e que não aceitava. Hoje em dia, assim, é uma coisa bem mais aceita. Talvez aqueles pacientes que não marquem, aí vocês tenham um pouco de preconceito. Mas, assim, não é dos piores exames, entendeu? Na verdade, é só a forma da gente conseguir examinar a próstata. Porque a próstata, por azar, ela fica atrás do osso. Então, a gente não consegue palpar pela barriga, entendeu? E essa forma de exame, a gente consegue examinar ela muito bem. Talvez eu acho que é um dos órgãos mais fáceis de examinar pelo exame físico, sem precisar de algum exame invasivo, exame de imagem sofisticada, entendeu? Doutor, pra encerrar, o tratamento do câncer de próstata pode causar impotência? Que muitas pessoas têm essa dúvida. Pode sim, pode sim. E eu falo assim, a impotência, ela é diretamente ligada com o estágio que você diagnostica o câncer de próstata. Se você diagnosticar num rastreio, a incidência de impotência secundária a um tratamento de câncer de próstata gira em torno de 2 a 5%. Agora, ao passo que se você descobrir numa doença mais avançada, o grau de impotência varia de 50% a 90%, entendeu? Então, vale a pena o rastreio até por isso, entendeu? A chance de você manter a potência sexual é muito maior se você descobrir numa fase mais precoce, entendeu? Maravilha, doutor. Esclarecido, muito obrigada. Novembro tá aí chegando na reta final, né? Segunda quinzena do mês. Ainda dá tempo da gente levantar a bandeira do Novembro Azul. Obrigada, viu, doutor? Imagina, obrigada. Bom, a casa sua vai pro intervalo, mas é bem rapidinho e na volta tem muito mais. Fica por aí, viu? E aí